O cantor Tiago, ex-dupla com Taeme, preso por não pagar pensão, não é o pai de criança. O cantor José Lázaro Servo, conhecido no mundo artístico como Tiago Servo, enfrentava batalha na justiça que se perpetuou por anos. O cantor teve sua acusação de não pagamento de pensão alimentícia absolvida e comemorou em suas redes sociais nesta segunda-feira, 21. A justiça absolveu Tiago Servo logo após constatar que o cantor não é o pai da criança de 8 anos, que atualmente reside em São Paulo. Tiago participou de dupla sertaneja com a cantora Taeme entre os anos de 2011 e 2013. De acordo com o portal Metrópolis, a paternidade de Tiago foi negada após a mãe da criança de 8 anos não comparecer ao teste de DNA por três vezes. Por conta do não comparecimento aos testes, a defesa do cantor entrou com um pedido de negativa de paternidade no mês de julho de 2020. Foi determinado pela justiça que o nome de Tiago e dos avós paternos da criança não constaram mais em sua certidão de nascimento. A pensão, antes de entrar em um show em 2016, Tiago Servo havia sido preso, pois já acumulava dívida de mais de um milhão de reais em pensão alimentícia. Os bens do cantor também foram confiscados nesse período. Em suas redes sociais, o cantor comemorou a absolvição do caso com a legenda Deus é fiel. Não só teve comemoração do artista, como também diversos seguidores de Tiago Servo o apoiaram em suas redes com mensagens de carinho. Deixe o seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.